As virgens aquáticas são raparigas que morrem no seu dia de noivado, antes de se sentarem, croadas de flores, à mesa do vestim de núpcias. Nos seus lábios, ainda o noivo não depôs o beijo da fecundidade. Inquietas pelo desejo que mergulha no seu peito, pálidas como o alabastro dos sepulcros e mais puras que a alba das madrugadas, elas foram para as covas vestidas de noivas. Mas a cova as repeliu, vendo-as abrasadas de amor. Mas a cova as repeliu, para serem purificadas pelas águas límpidas das correntes.